Olá amigos, tudo bem? Eu sou a Fabiana Chueco e nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica para você sair da tristeza. Essa técnica eu ensinava lá no consultório quando eu atendia. É indicada para tristeza, para angústia, aquela sensação ruim no peito, uma sensação que às vezes você não sabe explicar muito bem o que é, mas te dá um aperto lá no fundo. Tudo isso, essa técnica vai te ajudar. E se você é novo por aqui, esse canal tem muita coisa para ajudar você a se equilibrar no dia a dia. Tem arte, tem arte-terapia, tem escrita terapêutica, tem áudios, tem vídeos terapêuticos direcionados, enfim. Tudo para ajudar você a melhorar o seu estado mental, emocional, a sua saúde mental. Já pega papel e caneta porque você vai precisar para essa técnica. E se for preciso, vá pausando o vídeo para você conseguir acompanhar e assista até o final para você terminar a técnica. E por que escrever e não só pensar sobre essas coisas? Porque a escrita, de forma direcionada, ela vai trabalhar o seu inconsciente. Ou seja, ela vai trazer questões que você não está tendo aqui no consciente. Coisas que estão armazenadas, que estão guardadas. O ato motor, o ato de escrever, do movimento, a pressão do lápis, o que você vai colocar ali. Tudo é um processo terapêutico. Então, a escrita, ela vai facilitar muito mais a liberação dessas emoções negativas. Você vai pegar uma folha, assim, e no alto da folha, você vai escrever o que é que está te deixando triste. O que aconteceu? Qual a situação? Por quê? O que está acontecendo que está trazendo essas emoções? Se você não sabe o que é, se é uma emoção negativa que vem do nada, você vai colocar ali só o que você sente. Se você sabe por que você está triste, angustiado, ou essa sensação ruim, você vai colocar no alto da folha. Depois você vai escrever, mais embaixo aqui. Quando você começou a perceber, talvez isso já vinha acontecendo antes, mas quando você se tocou, vamos dizer assim, que você estava sentindo essas coisas. Você vai escrever ali. Em que momento? Qual foi a data? Como você percebeu? Você vai descrever como você percebeu que você estava começando a ficar com essa tristeza, com essa angústia, ou com essas emoções. Depois disso, mais embaixo, você vai escrever se existe alguém que está provocando essas emoções negativas, essa tristeza em você. Talvez alguém tenha te criticado, falado alguma coisa para você. Pode ser que você sinta isso desde a sua infância, que você venha trazendo situações pontuais, ou coisas que você viveu que foram se acumulando. Então, se for necessário, você pode fazer várias vezes essa técnica, para que você possa ir eliminando essas coisas que estão te trazendo a tristeza. Então, coloque ali. Alguém está fazendo isso? Te deixando mal? Te criticando? Falando coisas que você não está gostando? Que está te colocando para baixo? Outra coisa é que eu gravei um vídeo também, como eliminar as críticas. Eu vou deixar aqui nos cards, para você fazer também essa técnica. Ah, e eu criei um material muito completo, que é o Caderno Terapêutico de Psicologia Positiva. Ele traz muitos materiais para ajudar você, tanto na escrita terapêutica, tem áudios, tem mini curso para você se libertar da ansiedade, dos sintomas. Tem mini curso de escrita terapêutica, tem reprogramações mentais. Enfim, tem muita coisa para ajudar você, tudo dentro deste material, que é o Caderno Terapêutico. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E se você quiser, ele vai ajudar muito você no seu processo de autoterapia. E depois que você escreveu tudo isso, você vai ler o que você escreveu e vai fazer uma autoavaliação sobre todos os pontos que você colocou ali. Os porquês, o que você está sentindo, se alguém está falando, quando começou. É importante você ler antes de passar para a próxima etapa. Porque você vai fazer ali uma autoavaliação e começar a entender o que está acontecendo para a gente dar seguimento. Feito isso, agora eu quero que você se recorde da pessoa que você era antes de começar a ter essa tristeza. Essa angústia ou esse tipo de sentimento que você está tendo agora. Tem pessoas que sentem vontade de sumir, que sentem uma sensação de não pertencimento. Aquela ideia de que você não sabe exatamente onde você está. O que você está fazendo aqui? Por que? Enfim, esses questionamentos. Então, eu quero agora que você traga a ideia lá atrás. Onde se perdeu aquela pessoa antes de você sentir isso? Aquela pessoa alegre, espontânea, feliz, que fazia coisas e não pensava muito no que os outros iam pensar. Essa pessoa, onde ela se perdeu? Quero que você pense agora. Em que momento ela se perdeu? O que foi que aconteceu? Que fez com que você deixasse de ser aquela pessoa? É por isso que é importante você escrever. Por que você está triste? O que está te deixando triste? Se é alguém? Tudo isso para você entender em que momento você se perdeu. Talvez seja até na infância isso. Mas existem pessoas que ao longo da vida vão deixando de ser elas mesmas devido às circunstâncias da vida. Ou algo que aconteceu, um luto, uma perda, situações de crítica, um trabalho que você odeia. Coisas que acontecem que vão fazendo você se distanciar de quem você é e da sua verdadeira essência. Você, aquela pessoa que era espontânea, alegre, dinâmica, falava o que queria, fazia o que queria. Não se importava tanto com o que os outros iam dizer. E depois você começou a se reprimir. Começou a se fechar. Começou a entrar no seu casulo. Começou a ficar triste e se perdeu. Pode ser também que você seja aquela pessoa que fica se preocupando. Ai, mas agora eu tenho que fazer isso pela minha família. Pelo bem-estar de todos. O meu irmão, eu tenho que ajudar o meu irmão. Eu tenho que fazer pelo meu filho. Ou meu pai, a minha mãe, precisa do meu amparo. Sabe aquela coisa sofrida, dramática? Eu não estou falando que você não vai se preocupar com a sua família. Porém, porém, onde você fica nisso? Será que você não se abandonou para poder cuidar dos outros? Ei! Para! Para! Aonde você fica? Estou falando com você igual eu falava no meu consultório. Dos meus pacientes, quem estiver me assistindo nesse vídeo, vai lembrar que eu fazia isso. Para! Até quando você vai ficar se matando pelos outros? Vai ficar acabando consigo mesmo? Não olhar mais para você? Para você cuidar dos outros? Para você se preocupar com o problema dos outros? Você pode ajudar as pessoas, mas para de colocar os outros em primeiro lugar na sua vida. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Se você não se ama e não se coloca em primeiro lugar, a sua vida vai ficar um lixo. Desculpa eu falar isso para você, mas é. A sua vida vai ficar péssima. Você vai ficar com tristeza, com angústia, você vai querer morrer. Você vai querer tudo. Menos estar aqui. Menos viver a sua vida. Porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo as situações, os problemas, as dores. E você, volta para cá, para a realidade. Você é quem você é. Para de ficar ouvindo que você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Que você é ruim, que você é... Dane-se o que os outros estão falando, o que os outros vão pensar, o que os outros querem para você. O que você quer? Você. O que você quer para você? Para a sua vida? Não é o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho. Não, não. É você. O que você quer? Cadê? Cadê aquela pessoa lá de trás, que era feliz, que era alegre, que falava o que queria? Por que você se reprimiu, se fechou e agora você ficou ouvindo o que os outros querem que você seja? Está na hora de você olhar para você. Traz aquela pessoa agora, que era aquela que tinha sonhos grandes, que tinha ideias grandes, que queria muita coisa da vida, que se divertia com um pouco. Sente ela no teu corpo agora. Sente. Traz ela de volta. Aquela dinâmica. Aquela. Que se divertia. Que vivia feliz. Sem ouvir o que os outros queriam para ela. Traz essa pessoa agora, sente. E você vai sentir o peso, ó, daqui, saindo, ó. Sai. Sai de mim esse peso da responsabilidade desnecessária. Eu não sou irresponsável por isso. Só que eu não quero o peso. O peso da vida. Não quero. Sai. Vai sentindo o teu corpo movimentar. Parece que movimenta todo o teu corpo saindo, assim, peso das ideias negativas, de quem você não é. Ai, sai de mim isso. Não quero. Show. Sai. Responsabilidade dos outros. Problema dos outros. Ai, não. Não estou aqui para isso. Estou aqui para viver. Ó, vai sentindo sair. Faz esse movimento, ó, de sair. De tirar. Tira o peso emocional. E vai sentindo de volta aquela pessoa. Para viver a vida. Para sonhar as coisas. Para realizar aquilo que você quer. Agora, eu quero que você feche os seus olhos e escute bem o que eu vou falar, tá? Escuta, relaxa. Agora, é o momento de você relaxar e deixar a minha voz ali, ó, ressoar na sua mente. A partir desse momento, eu me liberto de tudo que eu ouvi de negativo dos outros. Eu me liberto das preocupações com as pessoas à minha volta. E eu deixo elas terem as suas experiências. Porque é hora de cuidar de mim. Eu me liberto dessa imagem que eu criei para mim. Porque eu sou aquela pessoa que ficou perdida lá atrás, lá no passado. Aquela que era alegre, que não se importava com a opinião dos outros. Que não queria controlar a vida que me permitia mais. Eu me liberto do medo do que as pessoas vão pensar de mim. Desse excesso de responsabilidade. O peso que eu trouxe para a minha vida. Eu quero viver leve. Eu não preciso mais me prender, me sufocar. Eu quero viver a minha essência de ser livre e leve. Eu tiro agora o peso da minha vida. Eu nasci para viver. E para viver feliz. Respira fundo. Solta. Solta todo esse peso da sua vida. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ele te ajudou, deixa seu like. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.